No programa do LIVRE, encara-se com grande abertura a possibilidade de estudar o recurso à energia nuclear como a solução para a transição energética. Para nós, nunca será possível a solução. Rui Tavares. Eu tenho aqui, tenho de falar na página 60 do vosso programa. Vamos divertir-nos um bocadinho. Só não lhe levo mais a mal porque alguém lhe preparou mal as fichas. Vamos lá ver. O LIVRE é contra a construção de centrais nucleares em Portugal, ponto final. São caras, são perigosas e as tecnologias existentes de fissão nuclear não fazem, no nosso entender, sentido no mix de energias que nós precisamos para combater as alterações climáticas. O LIVRE diz no programa que se deve seguir atentamente o desenvolvimento de novas tecnologias nucleares, incluindo a fusão nuclear, eu não percebo qual é a linha vermelha de António Costa em relação ao seguir atentamente o desenvolvimento de novas tecnologias. Não sei se ele pretende seguir desatentamente ou se pretende não seguir atentamente, mas eu tenho uma novidade para dar a António Costa. A linha vermelha dele é, desde logo, com o seu próprio governo e as políticas do seu próprio governo. Porque se é contra não só o seguir atentamente a investigação em fusão nuclear, mas participar nela, tem que demitir o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Porque Portugal participa no desenvolvimento do ITER e das tecnologias de fusão nuclear. O que está aqui em causa é no seu programa do governo assumir...